Música Pessoal, como eu estou em quarentena por causa aí do coronavírus e a minha esposa está cuidando da minha sogra, a mãe dela, eu tive que fazer um, tive que preparar o meu próprio almoço aqui. E eu vou ensinar para vocês, quer dizer, vou aprender junto com vocês uma receita que eu vi na internet, omelete com sardinha. A seguir as imagens, tirem as crianças da sala. Não, pode deixar. Pode não ficar bom, mas não vai matar não. Vamos ao passo a passo da receita. Papel e lápis na mão. A receita, dois ovos, de preferência caipiros, caipiros, não, caipiras, alho, à vontade. Eu coloquei três dentes grandes. Meia cebola pequena, bacon cortado em pedaços e aqui a sardinha já desfiada. Vamos bater os ovos. Não esqueçam de colocar o sal e uma pitadinha de pimenta do reino ou que seja pimenta malagueta, de acordo com a sua preferência. Aqui eu já coloquei sal, a gosto. Eu tenho aqui uma frigideira com trefrão grande. Já untei com gordura, banha de porco. Já bati os ovos com a cebola, o alho, coloquei sal, bacon e a sardinha. Agora tem que jogar, seja o que Deus quiser. Pedimos sorte. Por enquanto, está indo mais ou menos. Vamos ver. Vamos ver o final disso. Diminui o gás, o fogo e esparramei o omelete. A omelete, a omelete, por toda a extensão da frigideira. Vamos esperar assar por baixo para depois virarmos. Eu não vou fazer aquilo que os profissionais fazem não, viu? Os profissionais jogam para cima e viram ela no ar. Eu ainda não estou com toda essa prática. Daqui a pouco eu volto. Eu virei essa omelete, cortei em quatro, virei e agora estou esperando fritar o outro lado. Daqui a pouco a gente volta. Dei mais uma virada, abaixei a chama. Essa cor amarela é porque os ovos são caipiras, gente. A gema do ovo caipira é bem forte. Hum, o cheiro está bom, hein? Hum, tem um cheiro de omelete. Vai ter cheiro do quê? Daqui a pouco eu volto. O omelete, ou que seja o omelete, ficou pronto. Vou passar aqui, vou pôr aqui um pouco de azeite. Que eu gosto muito de azeite, extra virgem de oliva. E para acompanhar, vamos tomar tuba e nó de limão, vindo diretamente da França. E se aquele chefe de cozinha lá da Band, esqueci o nome do rapaz, aquele francês gordo, se ele visse esse prato, ele falaria assim para mim, Forrina, esse prato, só se tiver gostoso, porque pela apresentação está horrível, nota zero. Não é assim que se serve um prato numa mesa do restaurante fino. Olha só, você espedaçou toda a omelete. Como que vamos ter coragem de servir isso numa mesa fina? Bom, mas vamos ver, pelo menos, se o sabor está bom. A seguir as imagens. Tirem as crianças da sala. Marcos Kim, você ficou de vir aqui filmar junto comigo o preparo de um prato com algas lá do Japão? Na hora que passar essa tempestade, gostaria que você viesse aqui e nós vamos cozinhar juntos. O Marcos Kim é um youtuber aqui de Rolândia, ele mora uma parte em Rolândia, ele tem casa em Rolândia e Londrina. E ele é muito famoso, ele é meu amigo, Marcos Kim. Assista o canal dele aí, ele prepara cada prato maravilhoso, igual aquele da Band. Marcos Kim. Hum, muito bom. Hum. Maravilhoso. Tá com gosto de bacalhau. Eu não coloquei bacalhau aqui. Hum. A sardinha ficou com gosto de bacalhau. Agora, uma tubainó de ratamento da França. Muito gostosa. Pessoal, olha, muito fácil de fazer, um prato barato. Sobrou sardinha, você pode fazer, acrescentar maionese, fazer um patê, ou você reserva aí pra você fazer um outro omelete, uma outra omelete, à noite ou amanhã. Vocês vão me dar licença que eu vou, então, terminar de degustar esse prato, dessa cozinha internacional da Farina, e a gente volta aí com outros vídeos. Por enquanto, estamos em quarentena aqui por causa do coronavírus. Até uma próxima. E aí E aí E aí